Fala galera, beleza? Olha eu aqui. Estamos aqui pra quê? Começando mais um projeto novo. Eu tô num lugar maravilhoso. Olha aí, olha aí. Vai te mostrar, hein amor? Vai te mostrar. Calma. Aí, mas deixa eu mostrar o lugar. Ó, pessoas comendo. Estou aqui num restaurante que chama-se... Xi'an. 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 Fica no... esqueci o nome disso aqui. Aeroporto? É, na Shopping Bossa Nova, perto do aeroporto Santos Dumont. E a minha querida Isa, amor da minha vida, é uma das melhores chefes de cozinha do mundo, eu posso falar. Que é do mundo. E a gente tá começando esse projeto que vamos visitar inúmeros restaurantes aí do Brasil. E ela vai descrever os pratos pra mim. É isso. Eu vou descrever os pratos. Porque eu tô olhando pro lugar errado. Muito bacana. É isso aí. Depois do cego sou eu. Valeu. Vem aí, Master Jeff.